Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Rodrigo Rodrigues, a escolaridade que vai fazer o curso de vigilante vai ser alterada? A princípio não. A gente queria que fosse por esse segundo grau completo, mas ainda não foi aprovado o Estatuto de Segurança Privada, fica aquela espelha com a ação que eu estou esperando desde antes de eu fazer a faculdade. Eu fiz a faculdade porque eu queria ter mais conteúdo para passar para vocês aqui e também visado porque o novo Estatuto de Segurança Privada dizia que para ver se supervisou o coordenador quando é gerente de Segurança Privada, precisava ter o curso de gestão de Segurança Privada. Então assim, desde 2010, 2012, 2010, a primeira vez que eu ouvi falar disso, o Estatuto está enrolando até hoje, 2020, 10 anos depois. Você tem esperança? Não. Se o ponto estiver dependente político, o macho vai mudar, vai sair, vai, 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 vai. Mas pode abrir mudanças e mudanças e mudanças. Mas pode abrir mudanças.